Música São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate São Miguel, livrai-nos do mal São Miguel, livrai-nos do mal Bem-vindo! Estamos aqui vivendo a nossa quaresma Você reza conosco da comunidade Renascidos em Pentecostes Hoje é o nosso 32º dia da quaresma Eu sou a Oliana Lima, faço parte dessa comunidade Da Comunidade de Aliança do Terceiro Elo E estamos aqui para orar com você Esse 32º dia da quaresma Que bom que você está orando conosco Desde o nosso primeiro dia Estamos aí caminhando para o final desta quaresma E vamos sair com certeza fortalecidos Estamos preparados para enfrentar o que for necessário Para proteger a nossa vida Para proteger a nossa família Estaremos sob a proteção de São Miguel Arcanjo Bem-vindo! Obrigado amor! Eu sou o Ender, faço parte também Da comunidade Renascidos em Pentecostes Estamos aqui hoje Para mais uma vez Orarmos juntos Para mais um dia desta quaresma Onde estaremos em ordem de batalha Pedindo que São Miguel Arcanjo Venha nos defender no bom combate Para que nos dê força Para que possamos lutar A cada dia Para vencermos pela fé Pela graça de Deus Que pela nossa força não conseguimos Mas pela ação do Espírito Santo Seremos vitoriosos E vamos iniciar Vamos cantar Deus trino Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Eu sei que você também sabe esta canção Nós já vamos começar diferente Esse 32º dia da quaresma Fazendo o sinal da cruz mais uma vez Mas cantando E colocando ao nosso Ao dispor de Deus O que o Senhor vem falar hoje Ao meu coração Nesse dia de quaresma Nesse momento de oração Enquanto nós estamos rezando Você vai rezando Vai traçando o sinal da cruz E vai compartilhando também Coloque no grupo da família No grupo dos amigos Tantos grupos que nós participamos E nem sempre nós temos a oportunidade De evangelizar A oportunidade chegou Divulgue Compartilhe Você que está pelo Youtube Dá um joinha aí pra nós O seu like é muito importante Para que nós possamos chegar além Para que mais pessoas possam Ouvir a palavra de Deus Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Te aclamar Te aclamar São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordena-lhes Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Vamos juntos repetir Três vezes O Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus E vamos Rezar o Rosário de São Miguel Arcanjo Logo em seguida A ladainha de São Miguel E vamos nos consagrar Pela trigésima segunda vez Todos os dias nós nos consagramos Fazemos a oração de consagração A São Miguel Arcanjo E hoje não vai ser diferente Vamos sempre nos consagrar E neste Rosário Com muita confiança Eu convido você a repetir conosco Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora E assim a gente dá início A esse Rosário Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Primeira saudação Saudamos o primeiro coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos serafins Que o Senhor nos torne ardentes de caridade E a caridade é perfeita A caridade é perdão É reconciliação Caridade A sagrada escritura em algumas tradições Nos mostra como o amor O amor é paciente, é compassivo A caridade Caridade é o amor Que possamos amar mais Que possamos viver intensamente A nossa família A nossa família As pessoas que nós amamos Intensamente Porque nós não sabemos o dia de amanhã Esta caridade, este amor Que São Miguel Arcanjo Amar por amar Primeira saudação Rezemos A cada saudação A gente reza um Pai Nosso Três Ave Maria E um Glória ao Pai E que este amor flui Em nosso meio Neste momento Através do Espírito Santo de Deus Com muita fé Rezemos Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém e cante essa canção vai se colocando mais uma vez na presença de Deus deixa essa presença atingir o teu coração deixa essa presença do Espírito Santo te envolver nesse momento que nós estamos vivendo a quaresma eu não sei qual é a hora que você está orando conosco mas independente do horário viva sinta o Espírito Santo de Deus e declare ao Espírito Santo Vem Espírito convide Ele para estar com você Vem Espírito está difícil peça o auxílio do Espírito Santo sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver segundo a saudação nós saudamos o segundo coro dos anjos pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos querubins que o Senhor nos conceda a graça de vencermos todas as tentações e empenharmos-nos na vida cristã amém pela intercessão de São Miguel que possamos nos empenhar cada vez mais em viver essa vida cristã testemunhando Jesus Cristo vencendo todas as tentações o que nos afasta de Deus é o nosso pecado é o nosso egoísmo que hoje nós possamos reconhecer que precisamos dependemos de Deus e essa intimidade ela só vai crescer se nós orarmos por isso que hoje nós estamos vivendo mais esse dia mais esse momento de oração porque a oração é o caminho mais curto até Deus nós precisamos da oração para nos aproximar na verdade nós não nos aproximamos de Deus é Deus com a sua misericórdia que vem até o nosso encontro é Ele que vem que nós possamos reconhecer que essas tentações quantas vezes nós caímos nessas tentações nós nos afastamos de Deus que São Miguel Arcanjo nos ajude a vencer todas as tentações e cada dia mais possamos nos empenhar a viver uma verdadeira intimidade com o Senhor sozinhos nós não podemos mesmo é o Espírito Santo de Deus que nos move a oração e quanto mais nós oramos mais nós queremos porque a oração é como um músculo o músculo ele precisa ser exercitado quanto mais você exercita mais ele vai ficando preparado quando você começa a praticar a oração muitas vezes não conseguimos nem concluir mas toda vez nós vamos insistindo vamos exercitando quando a gente vê nós já estamos em total sintonia com o Espírito Santo o músculo vai esticando condicionamento é a oração é assim que nós temos que começar e se hoje você está fraco se você está achando que não está orando como deve orar o tanto que devia orar eu te convido a convidar o Espírito Santo de Deus para orar em você e pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo porque nós estamos em combate nós estamos nessa batalha dessa quaresma eu não sei qual foi a sua penitência mas pode ser que você já tenha caído em tentação e não está mais cumprindo a penitência a fraqueza já bateu em você mas comece novamente recomece se for preciso recomece ainda há tempo ainda há tempo não olha o que passou mas olha a oportunidade que hoje você está tendo de se aproximar do Senhor nesta quaresma de São Miguel Arcanjo eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer deseja deseja amar e querer ser o que o Senhor quer pra você eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer se decida por Jesus Cristo se decida sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver nesta quaresma de São Miguel nós não podemos sair desta quaresma como nós começamos porque nós estamos vivendo esses 40 dias em batalha e São Miguel Arcanjo vai nos ensinar a amar mais a fazer a vontade de Deus porque ele está intercedendo por você nessa hora nesta quaresma então rezemos firmes esse Pai nosso essas três Ave Maria e esse Glória ao Pai nesta segunda saudação Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém e chegamos na nossa terceira saudação São Miguel Arcanjo defendemos nesse combate né que São Miguel Arcanjo continue conosco firmes porque nós estamos firmes você está firme fala que sim fala que sim se decida esteja firme pela graça de Deus terceira saudação vamos saudar o terceiro coro dos anjos pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos tronos que o Senhor nos conceda a graça de vivermos a verdadeira humildade Amém e nessa terceira saudação que nós possamos pedir para sermos mais humildes mais serenos pacientes que São Miguel Arcanjo interceda por nós e que o Senhor venha nos fazer pessoas mais bondosas muitas vezes nós queremos ter razão em tudo somos a pessoa que tem mais razão e nem sempre ter a razão significa estar correto ser feliz ou fazer o outro feliz às vezes a razão estar com o outro e nós reconhecermos isso é uma grande virtude é uma graça é a graça de Deus quando nós somos humildes é reconhecer que nós erramos é reconhecer que podemos melhorar é reconhecer que o que importa é permanecer firmes no caminho de Jesus Cristo que essa humildade brote em nós Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal todas essas pessoas que nos acompanham nesse momento, que oram conosco. Livrai-nos do mal. Nós e todos nossos familiares, nossos amigos. Protegi-nos do mal. Protegi-nos do mal. Quarta saudação, nós saudamos o quarto coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro das dominações, que o Senhor nos conceda a graça de descobrir o sentido da vida e educar os nossos instintos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém Quinta saudação, saudamos o quinto coro dos anjos Você que acabou de chegar, que começou agora a orar conosco Você está orando com a comunidade Renascidos em Pentecostes Nós estamos na terra de Nossa Senhora da Primavera Estamos no nosso 32º dia da paresma Estamos aqui perseverantes, na graça E você é bem-vindo a esse momento de oração E na quinta saudação, vamos saudar o quinto coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro das potestades Que o Senhor nos proteja contra todo o mal, amém E aqui eu coloco, também nessa quinta saudação Pedindo a intercessão de São Miguel Para que o Senhor tire de nós todo o medo Quantos medos que nos acometem Que nos paralisam Os medos nos paralisam E esse mal do medo que lhe caia por terra Que o Senhor afaste de nós Pela intercessão de São Miguel Todos esses males Que nós possamos ter a confiança A certeza Que a nossa proteção vem de Deus E que possamos ser corajosos Corajosos Para seguir em frente Até o fim Com muita confiança Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E na sexta saudação Vamos saudar o sexto coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro das virtudes Que o Senhor nos anime com o Seu Santo Espírito Amém Você que dorme Acorde Acorde com o Espírito Santo Reanime Seja feliz Que essa tristeza Caia por terra Que você possa Ser vitorioso Vitoriosa Em nome do Senhor Você que sofre Com uma tristeza profunda Um choro Que não para Um choro sem motivo Um choro que você não sabe De onde vem essa vontade de chorar O coração que acelera Que o Espírito Santo possa Tirar Tirar Todo esse medo Tirar toda essa sensação De morte Que você vem sentindo Estas crises De ansiedade Que faz o teu coração acelerar Que caia por terra Que você seja reanimado Que você seja reanimado Pelo Espírito Santo De Deus Que São Miguel Arcanjo Interceda nesse momento Por você que sofre Sofre com essa tristeza Que a alegria possa vir A alegria verdadeira Para que você viva Na alegria Na alegria do Senhor Alegrai-vos Sempre no Senhor Rezemos juntos Confiantes Uns pelos outros Pedindo a graça De sermos conduzidos Pelo Espírito Santo Animados por ele Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre, amém e na sétima saudação vamos saudar o sétimo coro dos anjos, pedimos pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro dos principados que o Senhor nos ensine a conhecer sua vontade e a cumpri-la de coração sincero amém e nessa sétima saudação eu quero colocar aqui as pessoas que estão com dificuldades financeiras pessoas que estão com dívidas pessoas que estão desesperadas por isso pessoas que estão sendo ameaçadas pessoas que estão com muita dificuldade que a porta do emprego se abra um cristão ele precisa ser financeiramente organizado devemos testemunhar precisamos controlar os nossos impulsos como nós rezamos agora há pouco os instintos e muitas vezes nós não sabemos controlar o que nós ganhamos e todo o tanto que nós ganhamos é pouco para suprir as nossas necessidades eu nem falo necessidade porque Deus não deixa faltar o que é necessário para nós mas as vezes nós queremos mais que o necessário nós queremos nós queremos a vaidade e possuir possuir e nisso nós acabamos ficando descontrolados não sabemos administrar o que nós ganhamos e nesta saudação eu quero pedir a São Miguel Arcanjo que venha nos ensinar a administrar o nosso dinheiro a administrar e também para que ele interceda e peça ao Senhor que abra a porta de um emprego para essas pessoas que estão desempregadas e que esse emprego seja um sinal da graça do Senhor na tua vida você que vive essa quaresma conosco se você está passando por esse desemprego essa falta de emprego que você possa pedir para que São Miguel Arcanjo batalhe contigo à procura de um emprego eu tenho certeza se você crer você verá a glória de Deus acontecer na tua vida então pelos desempregados e pelos endividados reze conosco essa saudação Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate 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 São Miguel Livrai-nos do mal São Miguel Livrai-nos do mal Oitava saudação, saudamos o oitavo coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos arcanjos Que o Senhor nos conceda o dom da fidelidade à fé cristã E a perseverança até o fim Amém Nesse mistério, nessa oitava estação Assim como nos diz Para sermos perseverantes à fé cristã Quero apresentar as nossas eleições de 2022 Todos os candidatos que temos que escolher Para que possamos ter sabedoria E que não votemos apenas pelo impulso Mas que rezemos antes de votar E busquemos todos aqueles candidatos Que tem o mesmo propósito que nós Que buscam a Jesus Cristo Que protejam a vida E querem o bem comum Porque eles são os nossos defensores Eles que vão votar em leis E podem nos ajudar ou nos prejudicar Então que coloquemos nesse oitavo Nessa oitava saudação Que oferecemos Daqui 12 dias Apenas 12 dias Estaremos escolhendo pessoas E nos próximos quatro anos E nos próximos quatro anos Estarão Nos representando E nos ajudando Ou nos prejudicando Que possamos Que possamos rezar Para que Deus Abra os nossos corações E nos dê a sabedoria Para defendermos essa fé Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres O bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Amém Em nossa nona saudação Vamos saudar o nono coro dos anjos Vamos pedir pela intercessão de São Miguel E do coro dos anjos Que o Senhor nos conceda o paraíso celeste Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Um Pai nosso a São Gabriel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém E vamos juntos rezar um Pai nosso Ao nosso santo anjo da guarda Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém São Miguel Arcanjo, rogai por nós São Gabriel, rogai por nós São Rafael, rogai por nós Santo anjo da guarda Rogai por nós Oremos São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes Vencedor dos espíritos rebeldes Nosso guia Dignai-vos livrar-nos de todos os males abertos ou ocultos Físicos ou espirituais De qualquer origem e poder E fazer que consigamos viver fielmente a palavra do Senhor E servi-lo de coração sincero e feliz Rogai por nós, São Miguel Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E vamos juntos para a nossa ladainha A ladainha de São Miguel Arcanjo Vamos rezar confiante Confiante na intercessão de São Miguel Arcanjo Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel guia consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel luz dos anjos Rogai por nós São Miguel baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel socorro muito certo Rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel a quem o Senhor incubiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel nosso príncipe Rogai por nós São Miguel nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Amém São Miguel arcanjo Defendei-nos no combate 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 São Miguel Livrai-nos do mar E com muita confiança, olha para a imagem de São Miguel e cante, confiando. Livrai-nos do mal, São Miguel, livrai-nos do mal, consagração a São Miguel Arcanjo, príncipe nobilíssimo da hierarquia angélica, valoroso guerreiro do altíssimo, amante zeloso da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo, São Miguel. Desejando pertencer ao número de vossos devotos e servos, ofereço-me todo a vós, dou-me e dedico-me, e coloco todo o meu ser, todos os meus interesses, minha casa, família e quanto possuo, sob a vossa proteção. É pequena a oferta da minha servitude, não sendo eu senão o miserável pecador, mas grande é o afeto de meu coração. Lembrai-vos-te que de hoje em diante estou sob o vosso patrocínio e vos deveis em toda a minha vida assistir-me, procurar-me o perdão dos meus muitos pecados, alcançar-me a graça de amar de todo o coração ao meu Deus, ao meu amado Salvador Jesus, à minha doce Mãe Maria, e ainda conseguir-me o que for necessário para chegar à coroa da glória. Defendei-me sempre dos inimigos da minha alma, especialmente no último momento da minha vida. Vinde então, príncipe gloriosíssimo, assistir-me no último combate. E com a vossa arma poderosa, atirai para longe de mim, no abismo do inferno, aquele anjo prevaricador e soberbo que prostrastes um dia no combate no céu. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração final Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu, e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Esse foi nosso momento da quaresma, trigésimo segundo dia da nossa quaresma, como foi bom, como é bom estar em oração contigo. Permaneça firme, nosso encontro todos os dias às 16 horas, de segunda a sábado. Fique conosco, ore conosco sempre. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, no canal do YouTube, para você que está pelo YouTube, dá um joinha, um like aí para nós. Isso é muito bom, porque mais pessoas conseguem orar conosco, através de um simples like. Mas o seu like é muito importante para nós. Então, dê o seu like, te esperamos, porque nós estamos na reta final aí desta quaresma, e muitas graças já aconteceram, e ainda vão acontecer. Não importa se você está conosco desde o início, não importa a hora que você está orando, o importante é, seja perseverante. Faça a quaresma de São Miguel Arcante. E aqui eu quero já pedir para você, se você puder, nos ajude. Ajude nessa evangelização. Peço financeiramente, a nossa comunidade vive da providência divina, e nós temos certeza que a providência divina passa por você, por mim, por todos nós. Se você puder nos ajudar, deposite algum valor para nos ajudar nesta grande obra. Nós temos as contas aí no Banco do Brasil, também temos no Itaú, temos o Pix. Se for possível, contribui com qualquer valor, para que essa obra não pare. Essa obra é de Deus, e você faz parte dela. Nossa, muito obrigada. Que Deus abençoe imensamente. Deus abençoe, que você sempre esteja na presença e na graça de Deus. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, livrai-nos do mar. Obrigada por este momento de oração, por esta clareza. Te louvo por cada um que orou conosco. Louvado seja o Senhor. Livrai-nos do mar.